O trono do Altíssimo Emmanuel e graça e paz para toda a tua vida, hoje segunda-feira dia 17 de abril eu quero interceder mais uma vez junto a Deus pela sua vida, pelos seus caminhos e para quem não sabe, nós estamos vivendo a semana do Salmo 23 demos início nesse domingo e vamos findar essa campanha domingo agora que será dia 23 e no encerramento dessa semana nós vamos ministrar sobre a sua vida um jejum de 23 horas que nós daremos início a meia-noite de sábado para domingo e vamos finalizar as 23 horas do domingo e a unção e a consagração desse jejum é para que Deus traga prosperidade na sua vida financeira em todos os sentidos, mas em especial prosperidade, recursos, pagamento de dívidas, recebimento de dinheiro esse jejum vai ser voltado para a bênção econômica embora prosperidade, ela abrange todas as áreas da sua vida e como o salmista disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará ou seja, não vai faltar a saúde, não vai faltar a bênção no seu casamento, no seu relacionamento não vai faltar absolutamente nada e é por isso que eu quero orar por você agora, interceder e gostaria de te pedir que você escrevesse mais uma vez o seu nome e essa frase de poder porque quando você escreve, você está confessando, você está testificando e isso move o lado espiritual ao seu favor você vai escrever, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará escreve por favor, porque isso vai trazer bênçãos na sua vida e como todos os dias eu ensino, inscreva-se aqui no canal você há poucos dias ou pela primeira vez esse é o canal da oração não falamos de religião, não falamos de denominação e quando você se faz inscrito no canal você pode ter certeza que todos os dias absolutamente todos os dias nós estaremos em oração pedindo a Deus para te proteger para te guardar, para te livrar para te dirigir, para abençoar para que Deus venha ao encontro da tua necessidade e Ele abençoe eu quero trazer essa cobertura espiritual na sua vida e para isso é só você se inscrever e não paga nada é só clicar em inscrever-se aqui embaixo do lado direito do seu vídeo vai aparecer o desenho do sino você toca no sino e depois vão abrir três abas a primeira está escrita todas aí você clica e aí quando nós entrarmos aqui o próprio Youtube gratuitamente envia uma notificação e você vem orar conosco e será abençoado eu tenho certeza disso então, por favor, inscreva-se clica aqui em inscrever-se sininho e todas e aí nós vamos caminhar juntos nessa fé não importa a sua religião porque aqui nós oramos a Deus e abençoamos a vida de quem crê e agora eu quero falar com Deus em seu favor o copo com água já está preparado prepare também o seu você que está em casa coloca peça de roupas fotografias, documentos quem estiver no trabalho pelo menos um copo com água porque eu quero ministrar a bênção do Salmo 23 sobre a sua vida e uma última palavra que Deus nos entregou lá em Isaías o nosso Deus fala quando passares pelas águas elas não te submergirão não te afogarão eu serei contigo quando passares pelo fogo não te queimarás lá em Isaías 43 percebe que Deus Ele já nos adverte que nós passaremos por essas lutas Ele não diz se passares mas Ele diz quando passares porque haverá o dia da luta o dia difícil quando passares pelas águas essas águas não te afogarão você não submergirá nessas águas e quando passares pelo fogo não te queimarás isso representa dificuldade a adversidade e Ele diz eu estarei contigo para te dar o livramento percebe que Ele vai estar contigo na luta e vai te dar vitória essa luta que se levantou não é o fim essa luta que está Deus vai trazer o livramento não pense que porque você está enfrentando uma luta que Deus não está com você não pense que essa adversidade que se levantou é a falta de Deus na sua vida porque é isso que o mal espiritual quer que você acredite que porque Deus não está contigo veio essa luta só que a palavra diz quando passares pelas águas pelo fogo não te queimarás porque eu vou estar contigo o Salmo 91 fala na sua angústia estarei com Ele então essa luta ela vai passar e Deus o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vitória então levanta a sua cabeça nada está perdido e esta oração vai trazer bênçãos na sua vida e é a semana do Salmo 23 vamos falar com Deus feche os seus olhos segure o seu copo com água o Senhor é o meu pastor nada me faltará Ele me faz repousar em pastos verdejantes guia-me pelas veredas da justiça Ele refrigera sim a nossa alma nas águas do descanso e tudo isso por amor ao nome dEle ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte ainda que haja dificuldades adversidades Ele diz eu não temerei mal nenhum porque tu Senhor estás comigo o teu bordão o teu cajado nos dirige nos guia nos consola meu Pai prepara-nos uma mesa na presença dos meus adversários unge-me a cabeça com óleo e o meu cálice transborda bondade misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor para todo sempre meu Deus aqui do teu altar Senhor eu ministro esta bênção na vida de cada uma dessas pessoas que recebem de coração aberto esta oração meu Pai esta profecia a bênção do Salmo 23 meu Pai aqui deste altar meu Deus nós ministramos a tua bênção e que esta vida Senhor seja agora tocada alcançada a loja a empresa as vendas meu Deus esse empresário esse comerciante esse autônomo meu Pai esse profissional liberal este trabalhador meu Pai seja tocado neste momento e que toda amarração financeira toda inveja meu Pai todo espírito de perdas de prejuízo de falência meu Pai de amarrações seja repreendido desta vida meu Pai esta pessoa que tem passado por uma luta por momentos meu Pai de adversidades essa pessoa que tem sido humilhada no trabalho perseguida não é reconhecida meu Pai o esforço que ela faz não é reconhecido meu Deus Senhor quebra os grilhões do inferno toca Senhor com a tua prosperidade o Senhor disse quando passares pelo fogo não te queimarás porque o Senhor está conosco meu Deus traz uma reviravolta nesta situação desamarra meu Pai a causa na justiça esse dinheiro preso meu Pai que chegue nestas mãos o recurso a bênção a prosperidade o crescimento a abundância a fartura meu Pai em nome de Jesus eu ministro Senhor no teu nome esta bênção na vida de cada uma dessas pessoas que oram comigo meu Deus toca na saúde essa pessoa que anda enferma sentindo dores meu Deus toca neste momento do alto da cabeça até a planta dos pés meu Pai Senhor tira deste sangue o vírus essa bactéria essa sujeira infecção a inflamação meu Deus Senhor toca removendo toda enfermidade meu Pai esse inchaço no coração essa doença de chagas esse batimento cardíaco fraco meu Deus essa artéria obstruída Senhor toca neste momento na medula toca meu Pai no sangue tirando essa leucemia essa anemia essa fraqueza meu Pai a diabetes os sintomas Senhor toca nos órgãos desta pessoa no pulmão dela purificando meu Pai devolvendo a força limpando esse pulmão tira Pai essa bronquite essa asma meu Pai a tuberculose essa mancha essa água nos pulmões meu Deus toca no aparelho digestivo no esôfago meu Deus remova o cisto nódulo caroço esse tumor meu Pai os sintomas que essa pessoa sente o ataque epilético desmaio Senhor essa sequela de derrame esse amiorismo a cegueira Pai a perda de audição toca Pai do alto da cabeça a planta dos pés e que as doenças a enfermidade meu Deus em nome de Jesus saia desta vida saia dos caminhos meu Deus eu estendo a minha mão aqui deste altar e eu profetizo em nome de Jesus receba saúde vitória meu Deus cada nome que me foi enviado eu coloco diante do Senhor cada fotografia meu Pai que me foi enviado do marido da esposa do filho da filha Senhor toca e faz o milagre e que estas águas meu Deus sejam ungidas consagradas abençoadas seja o remédio dos céus o remédio infalível Senhor e quando esta pessoa beber esta água ela receba o poder a unção e a vitória no nome de Jesus diga amém graças a Deus bebamos juntos da água lava a sua mão com um pouco da água seu rosto toca nas partes do seu corpo onde você sentia dores lava o local da ferida lança nessa peça de roupa um pouco dessa água e a unção de Deus está na sua vida e a meia noite nós voltamos estamos na semana do Salmo 23 e eu creio que as maravilhas as bênçãos a unção dessa palavra está na sua vida meia noite nós voltamos e eu peço compartilhe essa oração com as pessoas que você ama com as pessoas que você deseja ver o bem na vida delas e quando você envia você pode ter certeza que o nosso Deus ele está retribuindo ele está acrescentando multiplicando na sua vida então envia essa oração compartilhe o link aí se você puder é claro nos status do seu WhatsApp no seu grupo de família é uma maneira de nós evangelizarmos e deixe também o seu like o gostei para que o próprio YouTube indique essa oração para outras pessoas que Deus te abençoe sua vida é preciosa aos olhos de Deus as promessas de Deus estão de pé na sua vida e você vai dar a volta por cima vai vencer e na sua vida o nome do Senhor Jesus ele vai ser glorificado até a próxima Deus abençoe Deus abençoe